No Vale do Mucuri, um homem foi encontrado morto em um matagal, isso foi na cidade de Pavão. Segundo a polícia, ele estava amarrado e com sinais de violência por disparo de arma de fogo, né? O crime pode ter sido o que chama a polícia de justiçamento, né? Quem vai explicar esse caso é o Fantoni Peço. É a tal da autotutela, a lei de Italião, olho por olho, dente por dente, autotutela. Tem um monte de nome, né? Vingança, mas a polícia chamou ele de justiçamento. Do que se trata isso, hein, Fantoni? Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Nicomédias. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, até o início da manhã de hoje, era a possibilidade também de uma questão de justiçamento. Mas nós estamos preparando o material logo mais para o Balanço Geral, para o MG Record, onde a delegada de crimes e homicídio e a delegada responsável pela cidade de Parvão desconsiderou a possibilidade de justiçamento. O que se sabe é que esse jovem de 19 anos, ele estava envolvido com ações do tráfico de drogas e pode ser a questão de dívida que ele tinha com os traficantes que pode ter motivado essa ação. Mas também ele tinha registros por crimes de furto, roubo, inclusive um roubo à mão armada. São várias as possibilidades. O fato é que ele foi encontrado morto com sinais de violência, por disparos de arma de fogo no Matagal, na zona rural da cidade. E agora a polícia começou e vai intensificar as investigações. Então, esse logo mais do MG Record, nós vamos trazer mais detalhes a respeito dessa situação incomum na zona rural de Parvão, o Nicometes, porque é uma comunidade, a localidade onde aconteceu esse crime. É uma comunidade pacífica, ordeira, pessoal tranquilo. Mas é aquela questão da migração das ações criminosas e principalmente do tráfico de drogas. dos grandes centros, como acontece aqui em Teoflotone, onde há uma pressão muito grande de parte da polícia. E aí, o que acontece? A mente criminosa, ela tenta migrar de território para um local mais propício, implantar as suas unidades, mas a polícia já está de olho. Depois eu vou deixar para logo mais do MG Record, nós vamos trazer mais detalhes e a visão da polícia a respeito desse crime, Nicometes. Logo mais, você traz a reportagem do MG Record com o Roberto Tomás, 6h55. Está feito o chamado aqui, tendo condições, Felipe, a gente reproduz essa reportagem amanhã no Balanjera. Obrigado, Fantônia. Fantônia, Peço e Vitor Cui, depois vocês voltam aqui.